Esta semana chega a sequência de uma das comédias românticas mais populares da Netflix. Para todos os garotos, PS, ainda amo você. O título continua a história de Lara Jean, agora namorando Peter, até que o retorno de uma antiga paixão complica a situação. Outro destaque é a nova temporada de Narcos México, que mostra o nascimento da guerra, o tráfico no México nos anos 80 e a ascensão do cartel de Guadalajara. No olhardigital.com.br você encontra a lista completa com as produções que estreiam esta semana na Netflix. Logo após o boletim, acesse nossa sessão de cinema streaming e confira. Obrigado.